Quase triste, em meio à noite Uma voz cantando amor Um carinho em cada frase E a vontade de se dar Ouço a tudo e meu silêncio Traz Maria junto a mim Minha vida, meu trabalho Tudo feito pra Maria A Maria toda hora A Maria atrás do som Da cor do dia de cantar Minha fé, minha vida Meu trabalho Tudo feito pra Maria A Maria atrás do som Atrás da cor Madrugada Quase dia O lamento emudeceu Dá lugar a toda gente Que vem vindo devagar E essa gente É tão Maria A Maria A Maria Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto